Senhoras e senhores vereadores e todos aqueles que nos assistem, a partir deste momento nós teremos do decreto legislativo número 214 de 2004, passaremos a solenidade de outorga do diploma Mulher Cidadão 2021, assim peço o cerimonial da casa que desempenha o protocolo. Senhoras e senhores, muito bom dia, agradecemos a presença de todos na sessão solene que comemora o Dia Internacional da Mulher e também faz outorga do diploma Mulher Cidadão 2021, agradecemos aqui a presença da chefe de gabinete do Executivo Municipal, Patrícia Giuliani, que está aqui representando o nosso prefeito Isaías José de Santana, e também ressaltamos que essa saudação se estende aos demais presentes neste plenário. Sobre este decreto, esta sessão solene, ela é em homenagem ao Dia da Mulher e foi instituída através do decreto legislativo número 164 de 1998, de autoria do ex-vereador José Carlos Diogo. E o diploma Mulher Cidadão foi instituído pelo decreto legislativo número 214 de 2004, de autoria da ex-vereadora Rose Gaspar. O diploma, ele é destinado a graciar as mulheres que no município tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e questões de gênero. A honraria, ela é concedida anualmente em sessão solene, especialmente convocada para este fim, durante as atividades do Dia Internacional da Mulher. Hoje, senhoras e senhores, 12 mulheres de diferentes áreas de atuação recebem esta homenagem. As indicações são feitas na proporção de uma por vereador e são aprovadas pelo voto de pelo menos dois terços deles. Assistiremos agora um vídeo produzido pela TV Câmara Jacareí, que mostra um pouco mais das homenageadas deste dia. Eu quero parabenizar a todas as mulheres homenageadas nesta data, que serão hoje reconhecidas como mulher cidadã em nossa cidade. E na minha oportunidade, eu quero indicar e homenagear a Kelly Cristina Gomes de Souza, que é fundadora e presidente do grupo Mães Acolhedoras. A Kelly vem fazendo esse trabalho na cidade e com esse trabalho, eles já atendem mais de 20 famílias em Jacareí. Também, fornecimento de cestas básicas, fornecimento de fraldas geriátricas, também reforma de imóveis em situações precárias, além de ajudar pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, por isso que eu trouxe nessa oportunidade a Kelly para ser homenageada como mulher cidadã de Jacareí. Parabéns, Kelly. Eu criei o grupo Mães Acolhedoras, já atuante em Jacareí há sete anos, né? Eu auxilio algumas famílias entre necessidades alimentar, necessidades de até física e também de moradia. Eu acabo passando informações para essa pessoa de imediato, eu auxilio ela com uma cesta emergencial e eu acabo passando para ela onde ela deve procurar. Crás, CREAS, CAPS, PROLAR. Então, eu acabo auxiliando com informações e suprindo a necessidade dela no momento. Valquíria Rosa, o que falar de você? Uma pessoa com a qual conheço há décadas, que vem desenvolvendo na área de nutrição trabalhos muito relevantes para a sociedade. Trabalho com ela no SESI, onde ela desenvolve orientação nutricional em grupo, trabalhos como o Alimente-se Bem, atividades de conscientização sobre como aproveitar melhor o seu alimento e fazendo com que as pessoas consumam a alimentação de uma forma mais barata e saudável. Valquíria, mais do que merecido essa indicação, além do que, além de desenvolver esse trabalho junto aos industriários, também desenvolvendo a conscientização sobre a importância de uma nutrição saudável nas igrejas, nas ONGs, enfim. Um beijo e parabéns por essa indicação. Você merece muito. Eu acredito que ele me escolheu para receber essa homenagem, devido aos trabalhos sociais que eu desempenho. E eu tive uma grande felicidade que foi juntar a minha profissão de nutrição, executando o trabalho social e podendo transformar a vida de pessoas. Então, eu até agradeço muito ao Dudi, foi um presente muito grande que eu recebi, sendo escolhida para receber esse título. A Kiko Tabata Sakaguchi, ou simplesmente Fátima Sakaguchi, é líder lá do Bunkyo, lá do departamento de senhoras. Ela consegue integrar os jovens, a senhora, as pessoas mais idosas. Ela faz um excelente trabalho com toda a comunidade japonesa lá dentro do Bunkyo. Por essa razão e outras, eu estou indicando Fátima Sakaguchi para ser a Mulher Cidadã 2021. Bom, eu acredito que pelas atividades do Bunkyo, que já há mais de 20 anos, e realmente, ultimamente, tenho participado de quase todos os eventos do Bunkyo. E tem vários departamentos, são departamentos até a diretoria do Bunkyo, departamento do Fujimbo, que é departamento de senhoras, que eu sou presidente. Gostaria de agradecer muito ao Edgar Sasaki pela indicação e fiquei muito emocionada, muito feliz. A minha homenageada de hoje é a Dona Ivone. Obrigado, Dona Ivone, por ter aceitado esse convite. A senhora, que é uma pessoa batalhadora, guerreira, criou seis filhos, é uma cristã fervorosa e desenvolve um lindo trabalho ali na região do Pitoresco, com as nossas crianças, né, Dona Ivone? A senhora recolhe alimentos e fazemos as festas das crianças, o Natal ser diferente para muitas famílias. Além do mais, tem aquele trabalho de visitar as pessoas da comunidade que estão doentes, até mesmo levando um prato de comida. Então, que a senhora continue sendo um exemplo para todos nós, um exemplo de vida, de humildade, de simplicidade, de uma pessoa com alma leve e elevada. Parabéns para a senhora, para todas as homenageadas e para tantas outras mulheres que estão nos acompanhando, que de forma anônima e voluntária, também fazem muito por Jacareí. Parabéns, um grande beijo no coração. Eu era assistente social 2009 até 2010, e eu costumo arrecadar alimentos, coisas para a festinha das crianças, a doutora Hernanda, a doutorezinha também ajuda sempre a gente. E eu moro no bairro já há mais de 45 anos. A gente fazia visita nas casas, nas casas de idosos principalmente, a gente ajudava, dava banho, fazia alimento, levava nas casas para as pessoas. Eu quero agradecer muito você, ter aceitado receber essa homenagem, representando aqui todas as mulheres da nossa cidade. A Célia é uma pessoa de fibra, uma pessoa trabalhadora, guerreira, e encontra tempo para ajudar as pessoas da nossa cidade. Encontrou tempo até para fundar o GAVA, que é um grupo que ajuda a recolher os animais abandonados, dando conforto, dando assistência para esses animais que vivem abandonados pela rua. Isso só mostra a grandeza da Célia, que além de cuidar da sua família, que além de cuidar dos seus amigos, ainda encontra tempo para prestar esse serviço tão importante para a nossa cidade. Célia, continue assim, sendo essa mulher batalhadora, essa mulher honrada da nossa cidade, e uma mulher que acolhe a todos, e principalmente a causa animal. Muito obrigado pelo serviço que você presta para a nossa cidade. A gente tem um projeto que cuidamos de animais especiais. Nós temos esse projeto desde 2015, e como o Dr. Flávio conhece já o nosso trabalho, eu acredito que foi por isso que ele me escolheu. A gente tem um trabalho muito árduo, porque animais especiais são muito difíceis de ser doados, muito difíceis de colocá-los dentro da sociedade. As pessoas sempre têm um. E eu me propus a isso. Hoje nós temos 12 animais, dentre eles 6 especial, e a gente tem um trabalho social. Antes da epidemia a gente fazia os eventos, bazares, hoje fica até mais difícil da gente fazer um trabalho, né? Mas mesmo assim a gente está aí. Quero aqui, primeiramente, parabenizar a todas as mulheres que serão homenageadas no dia de hoje. É com imensa alegria recebê-las aqui nessa casa, e dizer que essa casa estará sempre aberta para vocês, e principalmente a você, mulher. E quero também parabenizar a indicação que fiz, que é a Maria Luíza, uma psicóloga fantástica, que faz um trabalho maravilhoso com as mulheres que passam por tratamentos oncológicos. Maria Luíza, você será sempre muito bem-vinda aqui. Meus parabéns pelo trabalho. Sei que é uma luta diária, e que você consegue, por meio da tua profissão, levar um pouquinho de acalento a cada mulher que passa por esse sofrimento, que passa por esse tratamento. Então eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço apertado, virtual, mas que de muito coração. Muito obrigada por você ser o que você é. Um beijo. Foi uma surpresa ter sido escolhida, e eu acho que a questão do convite está muito relacionada ao trabalho que eu faço com as mulheres. Na verdade, eu trabalho na oncologia, eu sou psicóloga oncológica, e trabalho 21 anos com as mulheres, com não só mulheres e homens, mas em específico com as mulheres. São mulheres que têm câncer de mama, câncer de ovário, vários tipos de problemas, de doenças, e a gente acaba fazendo um trabalho não só com elas, mas com a família, com os filhos. Dona Georgina tem 68 anos, moradora na Esperança, tem um trabalho fundamental naquela região, não só naquela região, como na cidade toda. Dona Georgina fez parte do conselho gestor da Santa Casa, na presidência da Associação de Amigos de Bairro daquela região, ajuda muito as pessoas. Então eu acho que é importante, por isso Dona Georgina, esse título no dia de hoje é mais do que merecido para a senhora. Para a senhora e todos os outros que estão aqui hoje recebendo esse título, que trabalha muito na nossa comunidade, e vai continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Muito obrigado Dona Georgina. Eu já moro em Jacareí há 45 anos, morando lá no bairro, eu gosto de participar como trabalho voluntário lá na comunidade. Em primeiro lugar, já comecei a participar do conselho gestor da UBS, já faz mais de 20 anos que eu sou do conselho gestor. Depois também participei em Sociedade Amigo de Bairro por duas vezes. Já fui do conselho municipal de Jacareí também, conselho da Santa Casa e conselho da UPA, antiga. A minha ligação é assim, é atuante nos trabalhos voluntários, né? E graças a Deus sou uma pessoa ali que todo mundo me conhece, né? E quando tem um problema lá na comunidade, eles já ligam para mim, o que eu posso fazer, né? Para ajudar. Com muita felicidade que esse ano eu indico para a Mulher Cidadã 2021, a minha amiga, a Érica Borges da Cunha. A Érica, lá do Parque Santo Antônio, sempre participou das atividades de catequese na igreja do seu bairro, fez um trabalho muito importante. E ela simboliza a força da mulher no nosso mercado de trabalho, exercendo as suas atividades como manicure, como artesã. Aliás, quem estiver precisando comprar aí um cachecol, um brinco, o anel, recomendo aí os produtos da Érica. Érica, um beijo para você e para mim um orgulho estar homenageando esse ano uma pessoa com uma garra tão grande como você tem. Obrigado. Primeiramente, faz dois anos que eu tomei como catequista, como fotógrafa da Patrona da Comunicação e sonoplastia e rádio, para ter a noção, para representar a mulher da cidade. Se representar mulher guerreira, que trabalha no dia a dia, né? Que sempre está lidando com o público, dando maior comunicação com a gente. Para mim foi uma honra de receber o diploma de mulher cidadã jacareense. Foi uma honra que nunca vou esquecer. Eu estou representando todas vocês, mulheres, que estão em casa. E para mim foi uma satisfação muito grande mesmo. Desde já, eu quero parabenizar a todas as mulheres cidadãs da cidade jacareia. E a minha escolhida de hoje é a Maria. Isso mesmo, Maria das Candeias, mais conhecida como Litinha, mulher guerreira, aguerrida. Ela faz trabalho nos presídios do Vale do Paraíba, dando assistência às mulheres dos detentos, às mães dos detentos, que perderam o seu filho por algum motivo e estão ali fragilizadas. E ela leva uma assistência para essas mulheres. Assistência essa, tal como um aconselhamento familiar, uma cesta básica, um auxílio para que essas mulheres se sintam agraciadas, abraçadas. E fora os trabalhos sociais que ela realiza na comunidade. Essas mulheres são mulheres de presidiários. Nós fazemos um trabalho indo dando assistência para elas, dando suporte. A gente trabalhou o ano todo, o ano passado, levando cesta básica, fazendo coisas, dando uma palavra, levando a palavra para elas, dando o auxílio no que elas precisam. Eu gostaria de estar agradecendo ao vereador Rogério Timóteo, que tem nos dado um apoio, tem nos dado uma força nesse trabalho. E eu sei que esse trabalho é um trabalho muito especial. Eu indiquei a Neizinha. Por que eu indiquei a Neizinha? A Neizinha é a força que a mulher tem. A Neizinha passou por problemas de saúde. A Neizinha hoje, hoje a Neizinha, ela está aí como agente de saúde na nossa comunidade do Parque Minha Lua. Eu conheço a Neizinha por superação. Neizinha teve câncer de mama. Neizinha superou. Neizinha hoje está aí, levando para todas as mulheres, aonde ela consegue chegar, a importância da prevenção do câncer de mama. Neizinha, o trabalho que você faz na nossa comunidade, que fez esse vereador Roninha escolher você para ser essa força da mulher nesse dia. Parabéns, Neizinha. E eu acho que pela situação que eu passei, né? Que eu tive câncer de mama, né? Aí, pelo meu tratamento, que foi longo, pela fé que eu não perdi. E quando as pessoas acham que tudo terminou porque você teve um câncer, na minha vida foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu prestei concurso, eu passei e hoje eu sou a CS. E eu vou nas casas das pessoas que estão passando com o mesmo problema que eu passei. E quando eu passei, era muito importante eu ver uma pessoa que passou pelo câncer e que venceu, para dar esperança. E eu estou nesse papel. Eu passo para as pessoas que já estão que descobrir, eu vou lá, eu converso, eu falo sobre a importância do tratamento. Hoje estou aqui para homenagear minha amiga Priscila. A Priscila é a guarda municipal, ela resolveu entrar para a guarda municipal, ela tinha 26 anos. Para combater a criminalidade e, principalmente, proteger os idosos contra maus-tratos, crianças. E uma coisa muito legal, a Priscila também é da proteção animal. Então, eu tenho muito orgulho de saber que uma mulher se dedica tanto às causas dos munícipes e da causa animal, protegendo-os, né? Da criminalidade, tentando fazer o máximo possível para ajudar de todas as formas. Então, Priscila, o meu grande abraço. Eu tenho orgulho de ser sua amiga, de ter a possibilidade de conhecer você. E eu deixo aqui um abraço também a todos que estão sendo homenageadas hoje. Me sinto muito gratificada, porque a gente trabalha nessa área difícil para a questão feminina, né? Eu faço nove anos e meio que eu estou na guarda civil municipal aqui em Jacareí. E não é fácil. Quando eu entrei, as coisas eram um pouco mais difíceis. Porque eu sou uma das vinte primeiras que entraram aqui na guarda civil de Jacareí. Então, é tudo novo, né? Tudo novo para a população, para a mulher em viatura. É olhada de uma forma nossa. Às vezes uns acham que legal, outros nem tanto, né? A gente vai trabalhando e vai provando a nossa capacidade, né? Porque o treinamento é o mesmo do masculino. Então, nós temos a capacidade. Eu me sinto muito gratificada de receber essa homenagem. A Rose, ela é Roseli, conhecida como Rose. É da comunidade da Lagoa Azul 2. Ela vai ser a minha homenageada aqui na Câmara como mulher cidadã. Ela vai representar a Lagoa Azul 2, Lagoa Azul 1 e toda a região do Parque Melu e toda a nossa cidade de Jacareí. Estamos juntos, obrigados de ter aceitado esse convite para representar todas as mulheres do Dia das Mulheres Cidadã. Aqui da cidade de Jacareí e todo o nosso Brasil. Conheço o Valmey há muitos anos, né? Ele sabe da minha luta, sabe do meu ideal. O meu objetivo é fazer com que as pessoas que não tenham a disponibilidade de pagar um aluguel, de comprar uma casa própria, possam ter um terreno seu. Então, a gente está nessa luta há quatro anos. O Valmey tem me acompanhado. E estamos buscando. E acredito que vai dar tudo certo, sim. As pessoas que estão lá são pessoas merecedoras mesmo, que precisam. E eu acredito que seja por isso que ele tenha me escolhido, né? Senhoras e senhores, neste momento, então, faremos a entrega do diploma Mulher Cidadã 2021. O critério de entrega da homenagem obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos senhores vereadores. Começaremos, então, chamando o vereador Dudi para entregar o diploma para a senhora Valquíria Imaculada Rosa. Aplausos 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 Chamamos agora o vereador Hernani Barreto para entregar o diploma à senhora Ivone Paulino de Souza. Aplausos 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 Chamamos agora o vereador Luiz Flávio para entregar o diploma à senhora Ana Célia Bueno dos Santos. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Chamamos agora o vereador Dr. Rodrigo Salomão para entregar o diploma para a senhora Érica Borges da Cunha. A CIDADE NO BRASIL Chamamos agora o vereador Rogério Timóteo para entregar o diploma para a senhora Maria das Candeias Araújo dos Santos Barbosa. A CIDADE NO BRASIL Convidamos agora o vereador Roninha para entregar o diploma para a senhora Gislé da Conceição Silva Vinhas. A CIDADE NO BRASIL Chamamos agora a vereadora Sônia Patas da Amizade para entregar o diploma para a senhora Priscila de Araújo Oliveira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E convidamos o vereador Valmir do Parque Meia Lua para entregar o diploma à senhora Roseli de Fátima Severino. A CIDADE NO BRASIL Informamos que foi indicada pelo vereador Abner de Madureira a senhora Kelly Cristina Gomes de Souza, que não pôde comparecer por problemas de saúde, mas receberá o diploma posteriormente. Senhoras e senhores, uma salva de palmas às 12 homenageadas desse dia. Em homenagem às Mulheres Cidadãs 2021, vamos ouvir agora o músico Agnaldo Dias. Agnaldo é músico, instrumentista, toca flauta transversal e saxofone e também compositor, arranjador e pesquisador que atua no cenário musical desde os anos 2000. Concei um trabalho solo, divulgando o gênero musical denominado chorinho, no qual é especializado, quer seja acompanhando cantores de vários estilos da nossa região. E hoje tocará a música Anos Dourados, de Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda. E hoje tocará a música Anos Dourados. 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 Senhoras e senhores, passaremos agora então para a fase dos discursos. Começaremos então com a vereadora Maria Amélia para suas considerações. Que lindo! Que lindo! Parabéns, Agnaldo. Deus abençoe que a gente possa ouvir essas músicas todos os dias, né? Obrigada. Mulheres lindas, maravilhosas. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado em 1975 pela Organização das Nações Unidas como reconhecimento às mulheres que lutaram por melhores condições de trabalho e contra a violência. As discussões internacionais tiveram efeito no processo de redemocratização do Brasil e da construção da nova Constituição Federal de 1988. A pressão dos movimentos liderados por mulheres resultou em seu inciso 1 do artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Também tivemos outros avanços nas leis brasileiras para as mulheres, como a lei Maria da Penha, por exemplo, que também foi fundamentada para evitar milhares de casos de violência doméstica, e a lei do feminicídio. Estes foram passos importantes em nosso país. Em Jacareí, temos a Família Segura, programa voltado à prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. Sim, grandes conquistas, mas o Dia Internacional da Mulher, não podemos deixar de lembrar que estas conquistas somente serão efetivas na sociedade quando o respeito e o real significado da data forem estendidos para os outros 364 dias do ano. Por este motivo, o poder público e a sociedade civil são agentes fundamentais para transformar o quadro em que ainda vivemos. Vamos dar um passo além nessa discussão, pois o processo deve ser constante para a superação de padrões de comportamento e de cultura e no campo profissional. Vamos derrubar os preconceitos, vamos fazer valer os nossos direitos. Vamos transformar essa realidade e a sociedade em modelos mais femininos, e isso vale para a política e vale também para tudo. Este é o grande desafio. Que seja um dia com flores e chocolates, mas principalmente de respeito e de amor próprio. Para aquelas que nos antecederam na história, nosso reconhecimento por tudo o que fizeram e que nos permitiram viver os dias de hoje. Que seja um feliz dia internacional da mulher, comemorando o que já alcançamos com a consciência de quando ainda precisamos caminhar. sigamos juntas, de mãos dadas somos mais. E que todas as Marias, todas as Cidas, Fernandas, Patrícias, Lilians, todas sintam-se firmes e seguras para viver. Nós estamos aqui para defendê-las e lutaremos incansavelmente por todas vocês. Um beijo, um abraço e parabéns por vocês representarem as mulheres aqui de Jacareí. Que vocês perseverem, que vocês lutem a cada dia e sintam-se seguras. E não deixe que nada, nada de mal aconteça a você e àqueles que te cercam. Tá bom? Um beijo no coração de cada uma. Meus assessores vão estar entregando uma rosa a cada uma de vocês, e aqui representando todas as mulheres. E também a Patrícia, que vem representar hoje o nosso governo. E a vocês, uma grande salva de palmas e um beijo enorme no coração de cada uma. Convidamos agora a nossa outra vereadora mulher, a vereadora Sônia Patas, da Amizade. Bom dia a todos os presentes. Bom, gostaria de começar parabenizando a todas as mulheres homenageadas aqui presentes. Com certeza, todas as mulheres fortes, guerreiras, que nos representam com muito orgulho, cada uma com sua história. Uma homenagem especial à minha mãe, que deve estar nos assistindo nesse momento. Que me orientou durante o meu desenvolvimento o significado das palavras caráter, honestidade, solidariedade, compaixão e respeito a qualquer tipo de vida. E agora para vocês, aqui presentes, para quem está nos assistindo, todas essas mulheres, eu gostaria de ler um texto. O que é ser mulher? Ser mulher é de uma força vital múltipla. Energia, inteligência, coragem, medo, sensibilidade e vontade de seguir em frente. É carregar consigo sua essência à luz da vida. A esperança de um amanhã e o calor do amor. Ser mulher é ser mãe, filha, amiga. É ser essencialmente companheira. Ser mulher é ser guerreira. A mulher guerreira é aquela que dia a dia trava batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexas. Que abala tudo quando pisa o chão. Que acalma com seu colo, que amolece com sua ternura. E vence com sua paciência e simpatia. Ser mulher guerreira é ter um coração que bate por várias vidas ao mesmo tempo. Que parte várias vezes em uma mesma vida. Que sangra de dor, de ansiedade, de medo e continua batendo de amor e esperança. Ser mulher é a tentativa diária de se equilibrar entre a independência e a intimidação. É ter sua competência medida na relação desproporcional de sua aparência física. Né, Priscila? Que sofreu tanto aí quando entrou para a GCM. E agora sim, depois de tanta luta, teve o seu merecido respeito. Assim como todas as mulheres devem ter, independente da posição que ela ocupa. É acelerar o passo numa rua escura e pouco movimentada. Mas ainda assim, ter vontade de explorar a noite, as ruas, as curvas. Mas é também, ao mesmo tempo, dizer não a isso. E saber que só cada uma sabe o que se passa dentro de si. Um feliz dia das mulheres para vocês. Eu deixo aqui o meu respeito a todas. Eu tenho certeza que todas homenageadas aqui, assim como todas que estão em casa nos assistindo, são mulheres que merecem o nosso respeito e o respeito de todos. Então eu deixo aqui um abraço caloroso e um beijo também no coração de todos vocês. Representando o nosso prefeito, Isaías José de Santana, convidamos agora a chefe de gabinete do Executivo Municipal, Patrícia Giuliani. Olá, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o nosso presidente da Câmara, Paulinho, na sua figura cumprimentando todos os vereadores. Mas hoje de forma muito especial também na figura da Maria Amélia e da Sônia, as nossas representantes aqui na Câmara. Cumprimentar todos vocês que estão aqui e todo mundo que nos assiste em casa. Acho que hoje é um dia de fato muito especial para todas nós. Quero começar a minha fala agradecendo pela vida, pela minha mãe, pela mãe de todos vocês. Eu acho que é o simbolismo realmente da mulher aguerrida, forte, que nos trouxe à vida. Então eu acho que a gente precisa enaltecê-la neste momento. Também parabenizar a todas as mulheres da casa e na figura da Cris, nossa cerimonialista, que sempre com muito cuidado prepara essa cerimônia todos os anos. Na figura dela eu cumprimento todas as mulheres que trabalham aqui nesta casa também. Quero dizer que em nome do prefeito Isaías, ele deixa aqui os seus cumprimentos, o seu agradecimento a toda a colaboração de todas vocês, mulheres que nos representam, e dentro das suas comunidades, dos seus trabalhos, lutam pela cidade, pelas pessoas, muitas das vezes dedicando o seu tempo, deixando a sua família, os seus afazeres, se dedicando ao próximo. E isso também faz parte da construção da nossa cidade, da cidade que nós queremos. Falando sobre ele também, a gente não pode deixar de relembrar aqui que na condução deste governo, o prefeito Isaías deixa as suas maiores pastas, saúde, educação, assistência social, meio ambiente, PMJ, procuradoria geral, na condução de mulheres, mulheres valentes, que todos os dias acordam e lutam para manter os serviços, a qualidade de prestação do serviço municipal para a nossa cidade. E isso é um olhar também do prefeito no respeito e na confiança das mulheres na condução. Aproveitar esse momento também para agradecer ao vereador Valmir, que em 2013 me concedeu este título de Mulher Cidadã. Muito obrigada mais uma vez, foi uma grande honra também ter recebido. E neste momento, deixar para vocês a grande mensagem de que, nesse momento de pandemia, onde a gente luta pela garantia dos direitos, esses lutas pela vida, pelo amor ao próximo, tantas coisas que a gente vem vivenciando, e quanto vocês fazem a diferença. Eu sei que nós podemos discursar aqui, como as vereadoras falaram, sobre a garantia dos direitos, sobre as proteções, sobre o olhar responsável de todos nós, sobre a legislação e o que a gente quer deixar para o mundo. Mas hoje eu escolhi uma mensagem de amor, de afeto, uma mensagem muito romântica da Frida, que ela deixa para nós, ela sempre tão revolucionária, mas ela deixa uma mensagem romântica que eu gostaria de ler para vocês. Merece um amor. Você merece um amor que a ame quando você estiver despenteada, aceitando as razões que a fazem acordar rapidamente e os medos que não permitem que você durma. Você merece um amor que faça com que você se sinta segura, que ajude a conquistar o mundo, a pegarem suas mãos, que sinta seus abraços se encaixarem perfeitamente em sua pele. Você merece um amor que deseja estar ao seu lado, visitar o paraíso apenas olhando seus olhos e que nunca fique entendiado pelas suas expressões. Você merece um amor que a ouça cantar, que apoie todas as suas loucuras, que respeite sua liberdade e que acompanhe em seu voo e que não a deixe cair. Você merece um amor que afaste as mentiras e que traga sonhos, café e poesia. Nessa poesia, eu deixo para vocês o afeto, o respeito, a consideração do nosso governo na figura do prefeito Isaías, na figura dessa Casa Legislativa, e também da minha gratidão por ter ficado aqui tanto tempo, lutando por todas vocês, ao lado de vocês, e nós estamos sempre à disposição para que a gente possa construir juntas uma cidade melhor para todas nós, e que a gente realmente não perca aquela estranha mania de ter fé na vida. Parabéns a todos. Muito obrigada. Senhoras e senhores, com a palavra agora o presidente desta Casa, vereador Paulinho dos Condutores. Bom dia a todos. Cumprimento aqui todas a homenageada desse dia, não só vocês, como todas as mulheres da nossa cidade, do nosso país. O Dia Internacional da Mulher. É importante sempre a gente refletir, e a gente sabe que para as mulheres conquistarem o espaço que tem hoje na sociedade foi através de muita luta, de muita união, por volta do século XIX, onde as mulheres chegavam a fazer 15 horas por dia de trabalho, trabalhando duramente, e essas mulheres resolveram se organizar, e até então que, na cidade de Nova York, numa fábrica de camisa, aonde mais ou menos 146 pessoas, 149, dentro dessa fábrica, a fábrica pegou fogo, e várias pessoas morreram. E 29, 129 dessas pessoas eram mulheres. E naquela época eu chegava a 15 horas de trabalho, trabalho escravo, duro, além de trabalhar para fora para ajudar no sustento das suas casas, ainda tinha que chegar em casa e ainda fazer o seu trabalho. E eu sempre falo uma frase aqui nessa tribuna, não existe vitória sem luta. E a luta até hoje, ela continua. E nós sabemos que hoje ainda, por mais que a mulher trabalha, se esforça, a mulher ainda não é reconhecida. E a gente tem que cada vez mais se organizar para que a gente consiga mais ainda espaço na sociedade. Esse ano que passou, eu fiquei até contente, eu trabalho na empresa JTU há 26 anos, e nessa empresa nunca eu vi uma mulher motorista. E no ano passado, a gente começou a ver, em várias linhas aqui da nossa cidade, a mulher motorista, porque a mulher, ela é capaz, a mulher, ela pode tudo o que o homem pode. Agora, o que a gente tem que continuar cobrando é que não pode continuar existindo as agressões que existem hoje, os feminicídios em cima das mulheres, o que aconteceu no Rio de Janeiro, com a vereadora Marielle, que estava fazendo a luta numa periferia, numa favela, e que morreu e até hoje não tem uma solução para o caso. Eu acho que a gente tem que cobrar nesse sentido para que não tenha e não exista mais esse tipo de crime, e que não tem solução. E nós sabemos muito bem que tem solução, infelizmente deve estar querendo acobertar alguém que matou aquela vereadora no Rio de Janeiro. E esse é o nosso país, esse é o nosso mundo que a gente vive. Quando você quer lutar por uma boa causa, infelizmente, muitas vezes, você é banido. E a gente tem que continuar organizado, temos que continuar lutando para que a gente avance cada vez mais. Por isso, eu acho que no dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, tinha que ser feriado nacional. Por tudo que passaram essas mulheres lutadoras, que lutaram no passado. Mas a gente vai continuar lutando, vamos continuar trabalhando. Por isso, eu quero parabenizar todas vocês que hoje estão recebendo essa singela homenagem, pelo trabalho que vocês prestam aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. E a gente torce que cada vez mais, mais mulheres como vocês, continue fazendo esse trabalho, um trabalho sério, um trabalho de comunidade, um trabalho que é muito importante para todos, que muitas vezes não é visto, não é lembrado para as grandes autoridades. Mas nós aqui hoje, da Câmara Municipal, estamos fazendo essa homenagem para vocês, que vocês sintam homenageadas, não só vocês, como todas as mulheres da nossa cidade de Jacareí. Meus parabéns e tudo é de bom para vocês. E por fim, senhoras e senhores, vamos ouvir agora Valquíria Imaculada Rosa, uma das homenageadas que foi escolhida por meio de sorteio para falar em nome de todas as mulheres cidadãs 2021. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao DUDE, vereador DUDE, pela indicação, e um grande presente que eu recebi, e parabenizar a todas as mulheres que aqui estão sendo homenageadas, as que estão aqui, as que trabalham aqui, as mulheres da cidade de Jacareí. Eu, em especial, agradeço a minha mãe, as mulheres da minha família, minha avó e minha tia, que foram muito importantes nesse meu legado, e agradecer a Deus a oportunidade de ter unido a minha profissão de nutrição e professora ao trabalho social. onde eu posso ajudar mulheres que vivem em periferia, em lugares que precisam de ajuda a quebrar preconceito, a ter empoderamento, geração de renda, trazer qualidade de vida para ela, no social, no psicológico, no físico, mental, para os seus filhos, para o seu marido, para a sua família num todo, e gerar geração de renda ainda, onde elas podem se libertar e mostrar que elas são capazes de muita coisa. E, assim, eu deixo um grande beijo, um agradecimento muito grande a você, Dudi, vereador, e meu companheiro de trabalho também, por me dar essa oportunidade. Sei que o que faço ainda é muito pequeno, como eu estava até comentando ali, muitas mulheres, quantas mulheres que fazem, mas fiquei muito feliz pelo convite e poder mostrar que a gente pode mudar, que nós temos força para isso, nós, com toda a força, a gente não perde o carinho, a gente não perde a essência, não perdemos nada, fazemos isso com todas as nossas lutas, tarefas múltiplas, mas estamos aqui, podendo transformar a vida de pessoas. Muito obrigada. Informamos aos telespectadores, internautas e pessoas presentes neste plenário que esta sessão estará disponível em nosso site em breve e também será reprisada pela TV Câmara Jacarei. Solicitamos também que a nossa foto oficial, devido aos protocolos do Covid-19, seja feita somente com as homenageadas. Com a palavra agora o excelentíssimo presidente desta casa, vereador Paulinho dos Condutores, que fará o encerramento desta solenidade. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a solenidade e suspendo a sessão por alguns minutos para as fotos e entrevistas oficiais.